salve galera aloha nós aqui ó hoje 24 de dezembro tô aqui no volarem tempo nubladão tá tendo uma garoa pá há um ano atrás eu tava mudando para dentro do volarem tomando uma das decisões mais louca da minha vida mas eu tava decidido tinha que mudar do jeito que tava não dava pra continuar essa conta aí de quantas horas a gente trabalha pelo tanto de tempo que a gente vive muito errada quem inventou isso aí é um filho da puta entendeu que inventou esse mundo desse jeito aí porque não é possível que a vida é só isso aí meu entendeu a gente só trabalhar para pagar conta para bater as coisas para ficar infurnando dentro de um quadrado vai furnar a coisa dentro de um quadrado mano você nem consegue usar tudo velho entendeu queria minimizar meu minimizar o meu custo de vida minimizar tudo que eu tenho entendeu e aí ó onde é que cabe ó aqui onde é que cabe tudo que eu tenho ó cabe aqui maluco cabe aqui ó não preciso mais que isso cara você não tem noção da felicidade maluco das coisas ter dado certo do jeito que tá dando entendeu isso é relativo né meu para muitos o dar certo é diferente do meu dar certo tá ligado eu continuo eu continuo não tendo dinheiro no banco continuo não tendo nada disso e nem foi isso que eu vim buscar o que eu vim buscar eu achei meu vez em quando me pego aí sem fazer nada aí eu falo carai cara aí começa a pensar que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer daqui a pouco eu lembro não tem que fazer nada mano tem que fazer nada eu vim aqui é para não fazer nada mesmo eu vim aqui é para ver o dia passar mano para ver o dia passarinho voar lá olha lá a gente nem vê que passou a gente nem vê mano entendeu então é para isso que eu vim e tá dando mó certo tá mó barato nossa tem hora que eu me pergunto porque que eu não fiz antes é porque eu não tinha maturidade para saber aproveitar isso aqui meu por isso que eu não fiz antes ainda bem que eu não fiz antes excelente tá sendo agora firmeza e é isso galera o que eu quis é o que eu queria era isso aí ó sair fora desse mundão aí ó olha lá um monte de escuna um monte de barco todo mundo na concorrência todo mundo querendo ganhar um monte de dinheiro que o cara vem falar não porque uma escura dessa faz não sei quantos mil por dia parabéns tô cagando entendeu porque mano agora esses dias tava vendo né o mesmo marqueteiro que trabalhou na campanha que elegeu crivela que tá preso tá trabalhando trabalhou na eleição e na e na na eleição do do cara que entrou agora mano do cara que entrou agora mano o cara aí vocês vem me dizer pra mim que os malandro não tão de mão dada por baixo dos panos tão de mão dada por baixo dos panos cara entendeu tão de mão dada por baixo dos panos e aí os otários fica aí brigando por causa desses filho da puta entendeu os caras são tudo bandido você acha que eu vou ficar nessa briga aí meu se os caras são tudo bandido quem governa é tudo bandido tudo 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 uma quadrilha só meu entendeu então é isso aí entende não tem como dar certo um lugar uma sociedade dessa então eu vivo aqui ali certo paralelamente paralelamente tentando me manter o mais fora possível não dá para me enquadrar nisso aí não é um furando o olho do outro um comendo o olho do outro ali por exemplo esse monte de barco aí ó é um cais público não posso usar porque o olho grande é tão grande que se eu encostar meu barco ali os cara acha ruim mano os cara olha torto aí eles vem jogando aqueles barcão assim enfim prensando vem prensando entendeu então meu barco é de fibra não aguenta ser prensado vai afundar então não posso usar por que por causa do olho grande por causa da cobiça entendeu porque os cara acha que ali é lugar deles ganhar dinheiro que se eu tiver ali eu tô atrapalhando eles ganhar dinheiro deles tô roubando cliente entendeu assim que o mundo funciona e hoje faz um ano e eu que eu posso dizer tá dando certo eu tô aqui faz um ano e aí tá indo tudo bem aproveito meus dias tem dia que eu trabalho ó ó pra você ver a diferença ó tem dia que eu trabalho não preciso falar mais nada né é então é isso desejar um feliz natal aí pra galera eu não ligo pra natal não eu sou ateu então mais feliz natal pra vocês aí que vão se reunir com fraternizar meu natal vai ser aqui ó um dia normal amanhã vou buscar meu filhão vai chegar nunca veio aqui e vai passar uns dias aí vai ser legal pra caramba acho que uns 10 dias quase firmeza galera é nóis